Música Bíblia e tradição, janeiro de 2005, localização Brasil Antes de tudo, eu sei que dificilmente o senhor irá sequer responder a essa mensagem Quanto mais publicá-la, mas vamos lá O senhor tem defendido com unhas e dentes que a tradição é fonte de revelação divina Sendo assim, por que Jesus teria dito o que ele disse abaixo em Mateus 15? Será que naquele seu estudo, leia a Bíblia, não podemos identificar esses fariseus e escribas de quem o senhor Jesus falou? Veja bem o que ele, o rei dos reis e senhor dos senhores perguntou E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa de vossa tradição? Será que poderia então uma tradição ter maior validade do que a palavra? Por um acaso, não teria defendido o senhor que o ouvir é mais importante? Sendo assim, alguém teria que falar, não é verdade? Mas o que Deus nos revela sobre o que sai da boca? Vejamos Sendo assim, como poderia algo saído da boca de um homem ter validade como revelação de Deus? Veja bem, tudo o que foi escrito aqui está comprovadamente baseado na palavra de Deus Conforme segue abaixo Mateus capítulo 15 Então chegaram a Jesus os fariseus e escribas vindos de Jerusalém e lhe perguntaram Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem Ele, porém, respondendo, disse-lhes E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa de vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe O que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor E esse, de modo algum, terá de honrar a seu pai E assim, por causa de vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus Hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo Este povo honra-me com os lábios O seu coração, porém, está longe de mim Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do homem E clamando assim a multidão, disse-lhes Ouvi e entendei Não é o que entra pela boca que contamina o homem Mas o que sai da boca, isso é o que o contamina Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhes ele Toda planta que meu pai celestial não plantou, será arrancada Deixai-os, são guias cegos Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe Explica-nos essa parábola Respondeu Jesus Estáis vós, ainda sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca, procede do coração E é isso que contamina o homem Porque do coração procedem os maus pensamentos Homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias São estas as coisas que contaminam o homem Mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tírio e Sidon Prezado, salve Maria Antes de tudo, saiba que não temos medo algum de publicar suas objeções e argumentos Você pensa que eles nos assustariam porque os considera irrefutáveis? Quanta ilusão! E que confusão você faz A começar pela palavra tradição Tradição pode ter vários sentidos Entre o que ensinou Jesus no Evangelho E o que ensinou São Paulo em suas epístolas Não pode haver contradição Cristo condenou a tradição dos fariseus Com as palavras que você cita É bem verdade Mas é verdade também que São Paulo mandou Guardai as tradições que aprendestes Ou por nossas palavras Ou por nossa carta Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 Portanto, havia uma tradição boa Que não era a que Cristo condenara Então, meu caro Onde fica a sua condenação de toda tradição? Você só poderá condenar a tradição Se conhecer o que escreveu São Paulo na Bíblia Na Bíblia, que você diz respeitar Mas que todo protestante desrespeita Pois que só aceita alguns versículos dela E recusa outros que não lhes convém Diga-me Ó valente e antitradicional protestante Qual é a tradição que São Paulo recomenda guardar E que você guarda? Ou você não guarda nenhuma tradição? Então, como é que você diz que aceita só a Bíblia Quando você não faz o que a Escritura manda Na segunda epístola aos Tessalonicenses? A tradição que Cristo condena nos fariseus Não era a tradição verdadeira E sim uma falsa tradição Cristo não poderia ter condenado a tradição verdadeira Porque senão, a própria Bíblia estaria condenada Pois como se conheciam quais eram os livros revelados por Deus E que pouco a pouco, no decorrer dos séculos Constituíram a Sagrada Escritura Se não pela tradição A tradição que Cristo condenou Foi outra Cristo condenou a tradição farisaica Elaborada secretamente Como mostra o capítulo 8 de Ezequiel E que afirmava Que os mandamentos deveriam ser invertidos Por isso, Jesus disse no Sermão da Montanha Não julgueis que eu vim abolir a lei E logo depois, Cristo condenou os que ensinavam a violar os mandamentos Pois então, já havia entre os fariseus do tempo de Cristo Quem esperava que o Messias iria abolir a lei E que era lícito violar os mandamentos Coisa que será ensinada explicitamente pela Kabbalah no futuro É a esta tradição gnóstica dos fariseus Que se referem às palavras de Cristo que você cita De fato, essa tradição farisaica, tradição falsa É que vai culminar na elaboração da Kabbalah Palavra que significa exatamente tradição E que afirmaria a santidade do pecado Conforme a Kabbalah O mal teria origem na própria divindade oculta Dizia ainda essa falsa tradição Que o Criador do mundo Que na Escritura aparece com o nome Yavé Seria o Deus do mal Este Deus mal É que teria dado a lei a Moisés Este ensinamento kabbalístico e gnóstico É que transpareceu no pensamento de Lutero Quando o fundador do protestantismo escreveu Moisés é um homem péssimo Servo do Deus mal Lutero Conversas à mesa Ou ainda Todos os mandamentos devem ser abolidos São mandamentos de Satanás Lutero Conversas à mesa Se você quiser mais algumas afirmações de Lutero Contra toda a moral Veja mais estas A lei não pode dar senão a morte Ela não é boa nem útil Mas simplesmente nociva No seu fundo Ela não é senão a morte e veneno Dicionário de Teologia Católica Lutero Página 1242 Quanto a Moisés Tende-o por suspeito Como o pior dos heréticos Um homem excomungado e danado Que é pior ainda que o próprio diabo É o inimigo do Senhor Jesus Cristo Não aceitamos Moisés Ele só é bom para os judeus Não nos foi enviado por Deus Se te falam de Moisés Para te constranger e aceitar-lhe os mandamentos Responde-lhes atrevidamente Vai falar de Teu Moisés Aos judeus Não sou judeu Deixe-me em paz Daí Lutero recomendar o pecado Em seu princípio fundamental Crê firmemente E peca muitas vezes Quando se nega A tradição apostólica Ordenada por São Paulo Se acaba caindo Na tradição Gnóstica e farisaica É o que se conclui De suas objeções A tradição E a Sagrada Escritura São as duas fontes Da revelação Cuja guarda Jesus Cristo Confiou a igreja E deu somente a Pedro E aos seus sucessores Os papas O poder De interpretar Orlando Fedeli É o que se exclui Ablei O que é um